Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, aqui é a doutora Renata Ferreira. Vou compartilhar o caso da doutora Luciane, que eu já postei pra vocês aqui, que ela é uma dentista que realizou a cirurgia ortognástica bimaxilar, mais mentoplastia, mais ATM esquerda e começou o tratamento aqui comigo da fisioterapia bucal associada com a eletroacupuntura, oito dias após a cirurgia da Loh. Muito bem, como é que ela chegou comigo? Pra relembrar, ela chegou com a anestesia completa da sensibilidade tátidolorosa, tanto do seu queixo, quanto o lábio inferior, quanto gengivas. Além da sensibilidade da anestesia completa dessa percepção tátidolorosa, ela também tinha a sensação do queixo duro preso, que é aquela sensação horrível e muito comum que o paciente me relata quando ele faz a cirurgia da mentoplastia. É bem comum quando o paciente faz mento, ter essa percepção do queixo duro preso. Muito bem, começamos a fazer o tratamento, lembrando que a doutora Lu, por ser dentista, ela também tinha a habilitação da utilização de laser terapia. Então, ela realizava a laser de baixa potência na casa dela, sob a minha orientação, a energia aplicada correta, os pontos e ela fazia também, usou o uso, fez a utilização do Etna, que é aquele complexo de B12 super importante para acelerar o retorno e o citoneurinha injetável que ela também aplicou. Muito bem, hoje foi a trigésima sessão da Lu, como é que ela está com esse conjunto de técnicas realizadas? Laser terapia, uso do Etna e eletroacupuntura. Ela retornou completamente a sensibilidade tátidolorosa do seu queixo e lábio inferior e zerou a percepção de queixo duro preso. Então, pessoal, olha a importância de você iniciar imediatamente a fisioterapia bucal, imediatamente a utilização de laser terapia, imediatamente a utilização da eletroacupuntura e entrar com a vitamina B12, o Etna. Quando eu falo para conjugar e associar as técnicas, é nesse aspecto que ela teve uma reabilitação fantástica e apesar da idade dela, que não é uma idade mais nova, ela já tem mais de 50 anos, isso favoreceu muito a recuperação da sensibilidade dela, associar todas essas técnicas e ter essa consciência do início imediato, tá bom? Então, a gente está bem feliz com a recuperação da Lu, fica então o caso da Lu para vocês aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.